Olha gente, houve um aumento de autuações de pessoas alcoolizadas dirigindo durante a operação da Páscoa aqui nas rodovias de Mato Grosso do Sul, viu? Além disso, também aumentou os flagrantes de ultrapassagem indevidas em locais proibidos e imprudências dos motoristas foram detectadas nas rodovias aqui do estado. O Flávio Veras preparou uma reportagem pra gente falando do balanço da PRF, de como foi o trabalho da Polícia Rodoviária Federal nos dias agora da Páscoa, nesse feriadão prolongado da Páscoa, a gente acompanha o resultado desta operação agora. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Páscoa deste ano. De acordo com o levantamento, o número de acidentes graves caiu e mortes também. Em 2021, foram dois acidentes graves, mas nenhum óbito. Já neste ano, o motorista perdeu a vida e uma pessoa ficou gravemente ferida. Mas os números de flagrantes de alcoolemia e ultrapassagens indevidas chamaram a atenção. Durante o feriado, também aumentou o número de pessoas que fizeram o teste do bafômetro, de apenas duas no ano passado para 288 este ano. No ano passado, duas pessoas foram flagradas dirigindo alcoolizadas. Em 2022, foram nove flagrantes. Esse ano, a gente teve nove casos, nove motoristas foram flagrados, que beberam e dirigiram. Aumentou a fiscalização nossa em alcoolemia, porque ano passado as metas estavam suspensas de virtude do agravamento da pandemia. Esse ano, a gente voltou a ter os testes de quilômetro e acabou flagrando esses nove motoristas que beberam e dirigiram. Motoristas flagrados, ultrapassando irregularmente. Nessa operação, foram 13. Em 2021, foram quatro. Este ano, a fiscalização aumentou e, consequentemente, o número de abordagens mais que dobrou. No ano passado, foram 222. Já neste ano, foram 488. Ano passado, a gente estava com déficit de policiais. Aí teve o novo concurso, a gente recebeu um reforço a mais de policiais. E outro fator também é o aumento do fluxo de veículos. Com essa obra lá que está ocorrendo em Ribas do Rio Pardo, aumentou bastante o fluxo de veículos. E aí, então, a gente está intensificando ainda mais a fiscalização e, principalmente, nos grandes feriados, que é onde tem os índices de ocorrerem mais acidentes.